Olá, eu sou o Mariano Fonseca, sou gestor das páginas das redes sociais do site Revista Angolana. Participei dos workshops da Semana Digital que teve como orador o Vasco Marques. Foi muito proveitoso. Eu percebi que geria muito, mas muito mal as páginas da Revista Angolana, mas graças a Deus pude aprender muitas coisas que vão engrandecer, vão ajudar na ativação da marca, vou aprender coisas que melhorarão ao conseguir alcances nas redes sociais e foi mesmo muito, 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 muito proveitoso.